Você pensou que ia me enganar Você não se pôs em meu lugar O jogo na bola se arrependeu Agora quem não te quer mais sou eu Depois de um dia diz que tá garendo E é direto pensando na gente Não adianta ver com esse semblante Você não vai ter uma segunda chance Bateu, levou, pisou, o mundo girou Você tá vendo só Como andar na linha bem melhor Bateu, levou, pisou, o mundo girou Você tá vendo só Como andar na linha bem melhor É a lei do troço Composição minha, composição minha Sucesso é 10, vai Eu não quero se permitir Eu não devo te matar Mas pra mais de confiança quando é que tiver Você pensou que ia me enganar Você não se pôs em meu lugar Fizou na bola se arrependeu Agora quem não te quer mais sou eu Depois de um dia diz que tá garendo Que é direto pensando na gente Não adianta ver com esse semblante Você não vai ter uma segunda chance Bateu, levou, pisou, o mundo girou Você tá vendo só Você tá vendo só Como andar na linha bem melhor Bateu, levou, pisou, o mundo girou Você tá vendo só Como andar na linha bem melhor É a lei do troço Luiz do Paredão Paredão do Vanagie Nascer de água, o Paredão Estrada, o Fibitiano Prazer, o Samuel O Paredão, o Abençoado Fazer, o Lucas, a B, o JP Qual o peste, os alunos, pode só 7, 10, 7, 10 9, 3, 18, 12, 6, 4, 5 Sucesso é 10, vai Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Atrás da beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou te dizer Sou filho do rato Eu venho da rosa O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem doutor De engenheiro Eu tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu trabalho ligeiro Ela chorou do meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero você Só quero você Eu só quero você Ela chorou do meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero você Eu só quero você Filho do rato Mas a nuvem meio bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Atrás da tabeleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou te dizer Sou filho do rato Eu filho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem doutor Que engenheiro Eu tenho dinheiro Eu só trago comigo Meu trabalho ligeiro Ela chorou do meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Só quero você Eu só quero você Ela chorou do meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu quero é você Eu quero é você Eu só quero você Eu só quero você Vai meu vaqueiro O nação é testemunha Que eu sou inocente O que posso fazer Se minha mulher é o alento Me pegou na fugida E o folhão quebra-pau Rolou a confusão Que fui parar no tribunal Vai! Convida a mulherada que vinha depois Sei que vão testemunhar todas ao meu amor Juliana, Gabriela, Marcelai, Marquês Um argumento pra mim defender Convida a mulherada que vinha depois Sei que vão testemunhar todas ao meu amor Juliana, Gabriela, Marcelai, Marquês Tem todo um argumento pra mim defender Mas eu já tô de boa Eu já fui liberado Paguei o orçamento Tudo, tudo, tudo Ficou quebrado Esquecendo a audiência Vamos comemorar Depois da confusão Eu vou voltar pro mar Mas eu já tô de boa Eu já fui liberado Paguei o orçamento Tudo, tudo, tudo Ficou quebrado Esquecendo a audiência E vamos comemorar Depois da audiência Eu vou voltar pro mar Alguém da mulherada que vinha depois Sei que vão testemunhar todas ao meu amor Juliana, Gabriela, Marcelai, Marquês Tem todos os argumentos pra mim defender Alguém da mulherada que vinha depois Sei que vão testemunhar todas ao meu amor Juliana, Gabriela, Marcelai, Marquês Tem todos os argumentos pra mim defender Mas eu já tô de boa Eu já fui liberado Paguei o orçamento Tudo, tudo, tudo Ficou quebrado Mas esquecendo a queixa Vamos comemorar Depois da audiência Eu vou voltar pro mar Mas eu já tô de boa Eu já fui liberado Paguei o orçamento Tudo, tudo Ficou quebrado Mas esquecendo a queixa Vamos comemorar Depois da audiência Eu vou voltar pro mar Cigarra Eu sou um vaqueiro Matuto Minha escola é bem no chão Eu fui me apaixonar Pela filha do patrão Eu sou um vaqueiro Matuto Sempre fui um pegador A filha do patrão Agora é o meu amor Mais uma nova Mais uma nova Você que eu grava Dejeito com essa busca Agora não tem jeito Tô presto Amarrado o patrão A roupa dela Pensei numa nova Mara Sempre confiava em mim Fala sempre com meu lado E a banela Não tem jeito Tô vendo o garoto Agora eu e ela Vamos ter que se julgar Fala com o pai dela Que a trajei se acertar Pra ele entender Que a gente não foi certo Ela vai ficar feliz Porque vai ganhar o neto E ela tá 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 Tô vendo o chudinho Eu vou virar patrão E a garçulada Ele é minha Agora é Tá Tá Tô vendo o chudinho Eu vou virar patrão E a garçulada Ele é minha Agora é Cá 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 O velho sacamu Ganhou um gerro vaqueiro Ainda vai ser o avô Agora é Cá Cá O velho sacamu Ganhou um gerro vaqueiro Ainda vai ser o avô Tá Tô vendo o novo Alvi 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 Agora não tem jeito Tô preso Tô amarrado O patrão É o pai dela Pensei Não vai lá Amado Sempre confiava em mim Dava sempre Devei lá Mas eu só pensava nela Não cuidei Tão bem do gado Agora eu e ela Vá manter que se ligar Falar com o pai dela Que é pra gente se acertar Pra ele entender Que a gente não foi certo Mas vai ficar feliz Porque vai ganhar o neto E ela tá 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 E tá bem puxudinha Eu vou virar patrão E a caçulada Ele é minha Agora é Tá Tá E tá bem puxudinha Eu vou virar patrão E a caçulada Ele é minha Agora é Cá 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 O velho sacamu Ganhou um gerro vaqueiro Ainda vai ser o avô Agora é Cá 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 O velho sacamu Ganhou um gerro vaqueiro Ainda vai ser o avô Do céu Do céu Dez Contato para show Nove, três, dezoito Dezoito, seis, quatro, cinco E o alto estourado Nove, três Quatro, seis Cinco, sete, nove, sete Estourou papá Bora minha vaqueira Bora gravar Tudo José Hoje em dia Lucas Paredão do patrão Hoje o largo da mulher E volta vai beijada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz um desmateiro Já regulei o caridão Calcei a butina Mandei do atrizado Chamando a menina Tirei a aliança Botei o anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro Também tem o alimel A brisa mulher Ela é o divórcio do vaqueiro Eu tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor A barra já tá garantido O vaqueiro se separou A brisa mulher Ela é o divórcio do vaqueiro Tá solteiro Tá solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor A barra já tá garantido O vaqueiro se separou Se separou Hoje o lajo da mulher E vou pra vaqueijar na solteiro Ela vai ver como é E a gente faz um desmateiro Já regulei o caridão Já alcancei a botina Mandei um adesivo Chama na menina Tirei a aliança Botei o anel Ela vai ver que no divórcio do vaqueiro A brisa mulher Ela é o divórcio do vaqueiro Eu tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor A barra já tá garantido O vaqueiro se separou A brisa mulher Ela é o divórcio do vaqueiro Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor A barra já tá garantido O vaqueiro se separou Mais uma, mais uma, mais uma E olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Como eu pude imaginar Que num lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem E é com seu desprezo que vou te esquecer Você tá me ensinando mesmo sem saber Espere mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou Pela pessoa errada Como eu pude imaginar Que num lugar do coração da princesinha Não existia nada Tudo bem E é com seu desprezo que vou te esquecer Você tá me ensinando mesmo sem saber Espere mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Vai 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 O papai 25 Bebeza, viva Cantar os pedaços 93, 18, 18, 16, 14, 15 93, 14, 16, 15, 17, 17 Leve de 10 pedaços A cidade estoura o paredão no patrão Rasgue-se ao luxo Mais uma Mais uma Mais uma Rasgue-se ao paredão Luz-se ao paredão Bem-vindo ao paredão Paredão Marcos Filhos Paredão José Carlos Paredão do Galê O teu jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração a você machucou Longe do meu lado Fico aqui imaginando Mas como por cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você Que me fez entender Se minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Se esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Se minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Se esse amor falso Parabéns pra você Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Confiei, entreguei Meu coração a você Meu coração a você machucou Longe do meu lado Se minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Vou demonstrar Se esse amor falso Ai Os parceiros Saltelite Equipe caçaparra Show papai Tá com nóis Os caixa d'água As gandemétricas Divulgação De minha divulgação Em série 10 Em série 10 Em série 10 Em série 10 Ao vivo Do meu estúdio Ar livre Se joga, delícia Vem, vem, vem Essas valandras As sanhaginhas E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem, vem, tá, pabela Fica louquinha Então vem, sentando aqui Essas valandras As sanhaginhas E só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem, vem, tá, pabela Fica louquinha Então vem, sentando aqui É pra rachar É pra rachar Não pare É um doidinho Óbvio Eita Assim, assim, assim Assim, assim, assim Olha o dono patrão Essas valandras As sanhaginhas E só quebrau Só quebrau Vem, vem, tá, pabela Fica louquinha Então vem, sentando aqui Essas valandras As sanhaginhas E nada E só quebrau Só quebrau Vem, vem, tá, pabela Fica louquinha Então vem, sentando aqui Senta aqui Senta aqui No colinho do D-10 Senta aqui Senta aqui No colinho do D-10 Vai, vai É bom demais Beijo Joga, delícia Vem, 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 vem Então vem, sentando aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho do D-10 Senta aqui Senta aqui Vai Colinho do D-10 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Torno meu filho Que é capa É capa estranha É capa estranha Vai, 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 vai Parendão do Bateão Vou fazer luz do Baledon Estão do tema em terra Baledon abençoado Vou fazer no seu mole Paridão do Jardim Oi, gado, chama, velho Mais uma posição, minha mais nossa Sérgio e dezesse paridão Opa! É ligação a cobrar, pai É não Eu tava lá em casa, em boa no sofá De boa com a mulher, nada pra reclamar Vai ver a ligação, foi gênero, meu irmão A rapariga me ligando, vai cobrar ainda mais Marapu, 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 marapu Marapu, 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 marapu Marapu, 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 marapu Oi, marapu, marapu E ligação de cabaré, que não é pra já Se for a rapariga ligando a cobra A mulher se confiou, me botou pra explicar É ligação a cobrar, não sei que eu via não Ela papam, 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 papam Ai Papam, 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 papam E eu de boa Papam, 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 papam É o menino Papam, 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 papam Esse é o nosso composição Que é mais um Papam, 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 papam Ai, meu Deus Sim Olha que eu tava lá em casa E vou no sofá E vou com a mulher Nada pra reclamar Vai ver a ligação Foi gênero, meu irmão A rapariga me ligando, vai cobrar Papam, papam, papam Papam, papam, papam Papam, papam, papam Papam, papam Ai, meu homem É trope Papam, papam, papam E ligação de cabaré, que não é pra já Se for a rapariga Ainda mais a cobra A mulher se confiou, me botou pra explicar Digo que é homem É trope Olha Papam, papam, papam Papam, papam, papam Papam, papam É a cobra da facu Papam, papam, papam Papam, papam Papam, papam Papam, papam Cobra ainda mais é fora Fizemos traduções, paredão Paredão do patrão É mais uma nossa, hein Ô O jovem da nossa, irmão As caminhões de dentro, paredão Marcos Fito, paredão Fechamento, paredão Luiz, paredão Paredão do patrão Ô papai Vai descendo aí Vai descendo aí Na representação Olha, irmãozinho Eu gosto de um pouco do cara Apaga Solta, solta, solta Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela não me apoiava Aí o raro, a senhora me fiz a dor Mandou escolha, ela ou a da que era Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a baguejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a baguejada e depois ela Palavar sem confiança é conectiva Pela internet do meu carinho Pega os infinites Barbeirinho do brinco Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi ela não me apoiava Aí o relacionamento desabrou A noite foi ela ou a baguejada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a baguejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a baguejada e depois ela É bom pai, é bom demais, jovem Pela porra E movimento diferente Eu ensino pra vocês Pra vocês Tu vai sentar, tu vai picar Tu vai acendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete e na sua mente vai picar Senta, senta, vai senta devagar Senta, senta, senta e senta e quica devagar Senta, senta e senta e quica devagar Não precisa exagerar Muito menos se jogando Tu vai descer, tu vai sentar e vai picar Tu vai descer, tu vai sentar e vai picar devagar Vai descer, vai sentar e vai picar devagar E movimento de pé de instinto pra vocês Tu vai sentar, tu vai ligar, tu vai descendo de uma vez Esse hit é chiclete, não somente vai ficar Senta, 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 senta E senta e quica devagar Senta, senta, senta E senta e quica devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai descer, tu vai sentar, tu vai quicar Tu vai descer, tu vai sentar, tu vai ficar devagar Vai descer, vai sentar, vai ficar devagar Vai descer, vai sentar, vai quicar devagar O passo que põe nesse ninho, tu vem aqui Eu vou te ensinar a descer, a subir, a quicar e rebolar Vai descer, a subir, a quicar e rebolar Vai descer, a subir, a quicar e rebolar Vai descer, a subir, a quicar e rebolar Em nome da Águas Infinity Farmácia Confiança Conecte, vamos lá, 10, eu quero ir É pressão Contato para shows 9318-8645-93465-797 Chama meu D10, chama vai Oi Ai, pobre pai É bom de majo Mais uma Mais uma Mais uma Nós também arrebola, arrebola no chão Vai E sábado com as amigas, no praia de Jacumã As primas, colega, também chamas irmãs Hoje vai rolar, eu tô embrasadão E na beira da praia liguei o paredão Aumentei o volume, mandei o dedo a espalhar Que só pra dar o clima doidinha Fora no chão, ela bota a mão, aê Ela bota a mão e vai no chão, ela bota a mão, aê Ela bota a mão e vai no chão, ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai Ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Sábado com as amigas na praia de Jacumã A prima, as colegas e também chamar as irmãs E hoje vai rolar, todo mundo embrasadão E na beira da praia liguei o paredão Aumentei o volume, mandei o dedo a espalhar Que só pra dar o clima doidinha Fora no chão, ela bota a mão, aê Ela bota a mão e vai no chão, ela bota a mão, aê Ela bota a mão e vai no chão, ela bota a mão, bota a mão no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão, desce perverte Vai, no joelho e vai no chão, ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão, é cinco tom numa nota, filho Desce a mão, vai, vai É o dedão do patrão, da voz é o Luiz Pedro Sain DJ Lucas, você vai levar, já também vou ao festa do vazão Adriano Mix Adriano Mix Aza do salmão do palidão, e água do palidão, está sem enterrar Ela bota a mão, bota a mão, bota a mão, desce perverte Vai, no joelho e vai no chão, é isso que nem mais um É capa estranha É capa estranha Quebrou, o velho quebrou, o velho quebrou O rei no meio do céu 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 Uma tragédia vai acontecer O rei no meio do céu 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 E o rei no meio do céu Ela queima o arroz, leva a copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela roca de mal, baixa as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela está naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas vocês sabem que o meu é o outro Só falo isso, só falo que eu não quero esse olho Dá dor que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É o favor, é o favor Dá dor que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É o favor, é o favor, é o que eu cuido mesmo pra onde agarrou DJ Ricardo, DJ Maradona, DJ Lucas, ele tá no garçom, ele tá no garçom É o arroz, quebra a copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha Ela roca de mal, baixa as minhas camisas Dá até medo de olhar quando ela está naqueles dias É isso que eu falo pros outros, mas vocês sabem que o meu é o outro Só falo isso, só falando é pra querer crescer o olho Dá dor que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É o favor, é o favor Dá dor que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É o favor, é o favor Dá dor que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo que tu fez de amor A dor acabou muito mesmo, brother, acabou Olha a pegada, olha o bolo Puxa a verdade Bora, passa a confiança, coletivo Agora é teto, carinho Grafite da gama, grafite da gama Grava aí, você é um traçote que eu Meu ovo não caiu, mas eu subi o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão E pra piorar, tá tocando o meu rachá Hoje tem que assalto Tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende E tô com o meu desigual Afogando a saudade, não quero alzer Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solitão da companheira Solitão da companheira Nesse risco é fraca E quando você não vai Não tô jogada a chance Tô dito o sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solitão da companheira Nesse risco é fraca E quando você não vai Não tô jogada a chance Saldito o sentimento que nunca se acaba A falta de você Vem picar na melisa Vou tentando apagar fogo com gasolina A falta de você Vem picar na melisa Vou tentando apagar fogo com gasolina Meu arrulho caiu, mas eu subi o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o rodão e a rocha Hoje o trem não salto, tô tentando te esquecer Mas o meu coração não entende, e no meu pecado se vai Afogando a saudade do que era o zé Tô beijando escopo, abraço na garrafa Solidão é companheira desse risca-faca Enquanto você não volta, tô jogando as traças Tô beijando escopo, abraço na garrafa Solidão é companheira desse risca-faca Enquanto você não volta, tô jogando as traças Saudade de você bebida na melisa Tô tentando apagar fogo com gasolina A falta de você bebida na melisa Tô tentando apagar fogo com gasolina 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 Música Ela do larga e eu, e eu do largo ela, e quando chega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Música Ela do larga e eu, e eu do largo ela, e quando chega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Música 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 Maria do mar, eu sei que ela vem, Maria não me deixa, ela sabe que ela vem Música 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 Eu sou o Raque de Matelado, ô Maria, a cama diz que eu sou um homem casado, ontem cheguei em casa e não encontrei ninguém, a dia eu vou embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela vem, a mulher não me deixa, ela sabe que ela tem Música 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 Ei, Goiá, Celo, Cavalo, Vaqueiro, Começou a vaquejada Ei, 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 Goiá, Duvidinha, Mais ou menos essa eu não toco nada Eita, porra! Boca! Boa, 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 boa Eu gosto mesmo nessa vida e ninguém me faz morrer Porque minha alegria é ver poeira voar Na queda em boi, pesa, é de estalar uma copa Dança de roxo colado, toma banho de suor Toma cerveja gelada, me negocio com batom Eita, porra, aperta o peito, abra para o chão Ei, 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 boiá, Celo, Cavalo, Vaqueiro, Começou a vaquejada Ei, 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 boiá, Duvidinha, Mais ou menos essa eu não toco nada Ei, 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 boiá, Celo, Cavalo, Vaqueiro, Começou a vaquejada Ei, 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 boiá, Duvidinha, Mais ou menos essa eu não toco nada Eu gosto mesmo nessa vida e ninguém me faz morrer Porque minha alegria é ver poeira voar Na queda em boi, pesa, é de estalar uma copa Dança de roxo colado, toma banho de suor Toma cerveja gelada, me negocio com batom Eita, porra, aperta o peito, abra para o chão Ei, 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 boiá, Celo, Cavalo, Vaqueiro, Começou a vaquejada Ei, 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 boiá, Duvidinha, Mais ou menos essa eu não toco nada Ei, 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 boiá, Celo, Cavalo, Vaqueiro, Começou a vaquejada Ei, 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 boiá, Duvidinha, Mais ou menos essa eu não toco nada Puxa, meu vó Puxa, meu vó Num te firstão da gente A gente gata Ito, puxa, prava, Celo,Texto E quando o mês de junho chegar Eu vou, vou, vou Quando o mês de junho chegar Eu vou, vou, vou Vamos brincar de rock Vamos com a roia A fecha de dança não é só É só no arraia Tem vindo no acerto de cabra E tem você adosar Doidinho pra se arrumar Sou doido de caju Coloquei pro bar E tem um safoneu pra tocar pra dançar Sou doido de caju Coloquei pro bar E tem um safoneu pra tocar pra dançar E quando o mês de junho chegar Eu vou, 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 vou Quando o mês de junho chegar Eu vou, vou, vou Vamos brincar de rock Vamos brincar de rock E tem um safoneu pra tocar pra dançar Doido de caju Coloquei pro bar E tem um safoneu pra tocar pra dançar Eu vou, 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 vou Pro sertão Pra dançar pelo São João Barrear com mais de mil Eu vou, 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 vou Tirar de grana dele A moçada do terreiro Tirar tudo sem vizinho Eu esse ano vou, vou Para o sertão A dançar pelo São João Barrear com mais de mil Eu vou, 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 vou Tirar de grana dele A moçada do terreiro Tirar tudo sem vizinho Fazer nada A moçada do terreiro Tem um café Sempre na mesa E as farinhas Tenserem com alegria Quando for no outro dia Vem no Jair com certeza Eu esse ano vou Para o sertão Pra dançar pelo São João Barrear com mais de mil Eu sei lá Tirar de grana dele A moçada do terreiro Tirar tudo sem vizinho Eu esse ano vou Para o sertão Pra dançar pelo São João Barrear com mais de mil Eu sei lá Tirar de grana dele A moçada do terreiro Tirar tudo sem vizinho As milhares A brincadeira Toma em café Sempre na mesa E as farinhas Tenserem com alegria Eu mando tanto outro dia Tenserem com charla com certeza Parando do patrão O Rio São Francisco O Rio São Francisco vai bater no peito Correr em truquinha Fazer umas caçadas Tem as negra de pôr Correr na barquejada Tenserem com alegria Agora com united Micor grademumes F entsprech Sod Portugal O Rio São Francisco vai bater no peito O Rio São Francisco vai bater no peito Correr em truquinha Cipogê Quanto nível se apagou E o safoneio cochilou E a sanfona não parou E o rock continuou E o amor não vai se embora, não vai se embora Vou te ter mais um bocadinho, um bocadinho Com você, com seu nego chão, seu nego chão Mas vou ficar mais um piquinho, mais um piquinho E quando eu entro numa barra, numa barra Eu não quero sair mais não, sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o chacomu, pegar o chacomu Quando eu entro numa se embora, não vai se embora Vou te ter mais um bocadinho E você, com seu nego chão, seu nego chão Pra não ficar mais um piquinho, mais um piquinho E quando eu entro numa barra, numa barra Eu não quero sair mais não, sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o chacomu, pegar o chacomu E pegar o chacomu Pegar o saukamão, pegar o saukamão, pega o saukamão E pega o saukamão Tome o sonido